Fala galera, beleza? Quem fala com vocês é o Force Rebus, é mais um vídeo e estamos aqui com mais um episódio de Nasty Rogue E se você perdeu o primeiro episódio, é basicamente um jogo que Indie, que tá em Alpha, lançou há pouquíssimo tempo Então, é a primeira versão dele, ele é bem parecido com o Cube World, inclusive o Criador Comentou que criou ele, por que que tem um V aqui? O Criador comentou que criou ele por conta do Cube World, né, pra palavras do Criador, pra superar o vazio que o Cube World deixou E vambora Ah, eu não sei, tá, eu continuo com o meu personagem, porém, eu parei aqui, essa varinha é uma varinha melhor? Não, né Taquei no chão É, eu vou tacar tudo Eu só posso usar um anel, né, aparentemente Joga no chão Mano, se vocês quiserem em continuação dessa série, provavelmente esse joguinho não vai ser longo, tá Então, já pra deixar... Pra vocês não se iludirem igual com o do Orge Ah, é, primeiro perdão pro episódio passado, mano, eu não vi que eu tava tacando de longe Porque, tipo, não parece que ele tá tacando magia, velho Dá a impressão que ele tá dando uma raquetada, uma pausada no cara, velho Não dá a impressão que ele tá tacando magia Então, foi mal Só descobri que ele tava tacando magia no final do episódio, só no final do episódio eu lembro que ele era mago Mas, enfim, não crie expectativa É Desde quando eu tenho esse dash aqui, velho, ó Não sabia disso não, mano Entrei sem querer, foi mal Mas, então Não crie expectativa, esse jogo tá em alfa Então... Eu não sei Deve ser pouquíssima gente que trabalha nesse jogo É... Porém, como eu falei É, tá tomando hit? Ai, 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 ai Não, mano, tô sem mana Porém, pelo menos o criador parece motivado, digamos assim Eu vi que ele já... O primeiro post que eu abri, já vi que ele respondeu e tal Então... É... Eu acho que ele... Talvez no futuro, esse jogo... Tenha updates, né Então... Vai ser um daqueles joguinhos que eu vou ficar acompanhando E sempre que tiver alguma novidade Peguei um osso Eu vou trazer Então, não crie expectativa, ele tá bem no... Ah, dá uma xps Ele tá bem no começo ainda, tá? O que que tá piscando aqui? É, né, se eu puder deixar o... Descer aí no vídeo e clicar em... Dar o gostei no vídeo, ajuda demais É... O que eu mais preciso falar? Tem vídeo novo todo dia Então se inscreve aí Pra você pegar o livro, não Por isso que o Brasil não vai pra frente, né, velho? Eu consigo pegar a cenoura ou eu consigo pegar o livro? Não sei porquê O que que o cenoura tem a ver com o livro, mas enfim Não teve muito sentido essa frase, né Ok Peguei o cogumelo Qualquer coisa pra Ruge, mano Ahn... Colocar tudo em range Ai, ai, ai Eu quero... Eu não sei se esse jogo tem... Ah, no final do episódio passado eu morri, né Eu tava pensando... Esqueci disso Calma Minha mana Calma, calma Tô sem mana Relaxa Relaxa aí Boa Deixa eu abrir o baú Eu não pego nada pra mim, velho Por que você pega coisa de Ruge, mano? Vou testar uma coisa Ai, consegui quebrar a poção Acabou minhas maçãs agora Pelo menos são duas poções Se eu der save em menu E agora eu der continue Eu continuo exatamente dali? Não Tá, então... Ah, sacanagem Devia continuar mais ou menos ali, né Não sei se esse jogo... Vamos tentar passar Vamos tentar ruxar Passar na primeira fase e tal Os monstros sempre respawnam Nossa, mas como é que eu pego aquela maçã ali, velho? Ah, ele pega de muito longe Eu não sei se esse jogo... Tipo... Esse jogo não é igual o Cube World que é gerado Vocês veem que é sempre a mesma fase, né? Tá, vamos tentar ruxar pra... Ver até onde chega Eu não sei se esse jogo tem fases Como que esse jogo funciona Mas vocês viram que... Toda vez que eu entro... Toda vez que eu entro É o mesmo mapa, né? Então eu não sei se... É por fases Não sei como funciona Tá, não vou nem pegar o baú Eu peguei várias vezes e não tinha nada pra mim Tá, eu quero chegar a upar um boss Deve ter algum boss, não deve? Deve ter Vamos tentar chegar nele Tá, mas pelo que eu percebi Você vai upando Pra tentar chegar cada vez mais longe Então eu acho que esse jogo tem um fim Então vamos tentar O problema é que... O problema é... Eu tenho... Toda vez que vocês viram que Toda vez que eu saio Eu volto do início Mesmo eu não morrendo Então a gente tem que ir Então a gente tem que dar Oh, já morreu Então a gente tem que... Eu espero que tenha fases Porque senão a gente vai ter que jogar tudo de uma vez, né? Eu espero que não seja assim Boa Tem o modo hardcore também Quando eu fui criar o personagem Eu tinha o modo hardcore Com certeza a gente vai... Testar Quando a gente fizer mais coisas do jogo Eu quero testar o modo hardcore com vocês Bom... Tecnicamente Também é outra fase, certo? Eu nem lembrava que tinha corrida Quebra o vaso Quebra A musiquinha mudou Gostei Por que que tem um caldeirão aqui, velho? E Eu perguntei em mana O que aconteceu? É Tem o cara meio azul ali, gente Calma 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 Aí lembrando que eu faço live Todo dia na Twitch Então segue lá As lives eu começo normalmente à tarde Que é o novo horário das lives Então segue lá Tem o link na descrição Twitch.tv.tv Barra Force XS Eu tô falando muito rápido E nem eu mesmo tô entendendo Eu queria pegar uma coisa diferente Se é possível, viu? Vamos craftar mais pote Vamos craftar mais pote E de mana? Eu nunca peguei esse bagulho azul Eu nem sabia que era pegar, velho É, mana, 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 mana Holy Potion Ah, usa osso Osso e Eu não sei o que é esse teraca azul Por mesmo teraca azul Vou tentar pegar Eita Caraca, eu dei uma Marretada, velho Mano, eu tô subindo, velho Que isso? Isso é perigoso, rapaz Caraca, velho Esqueleto com Será que é outro tipo de osso? Acho que não, né? Deve ser o mesmo, tá? Vou esperar Vou pegar a teracinha azul Pra fazer pote de mana Mana tá sendo um problema Tá, me diz que é pra mago Pelo amor de Deus Ah, mas já tem o bota Esse jogo é Só porque o nome do jogo é Nasty Ruge Cai coisa de Ruge É isso Preconceito mesmo Eu tô mudando de queda? Acho que não, né? Ah, mas eu me perdi Mano, eu tinha esse dash antes Eu não lembro, velho Minha memória é curta Eu gravo um negócio Se passou Tipo Eu gravo um negócio A partir do momento Que eu gravei o segundo vídeo Tipo Eu gravei um vídeo De Nasty Ruge É só que eu gravei um vídeo De WoW ontem Eu já não lembro nada Que eu fiz um vídeo De Nasty Ruge Então Minha memória só dura Até o último vídeo O vídeo antes do último Não lembro É, por que ele tá Cabida Azul, gente? Alguém me diz aí Eu ia falar no chat Tanto costume de live Sem... Calma Tá meio lento, hein? Ó Calma Deixa eu recuperar minha mana Acabou a minha mana Boa Não Vou... Ué, eu ganhei uma conquista Blue Mage Aê Defesa 2 Mana 20 Seus olhos são... São... Cobertos por pura escuridão Muda a pare... Eu já podia imaginar Que mudava a parede Pelas botas, né? Mas ó Muitas conquistas Esse jogo Esse jogo tem 15 conquistas Tá A gente vai ter que fazer Todas as conquistas Nesse jogo Já estabeleci o objetivo Pra nossa série Eu acho que esse jogo Tem fim Eu não sei Porque o criador Falou que ele não é gerado Quer dizer, claramente Ele não é gerado Aleatoriamente É a mesma coisa sempre Então se ele tiver um fim A gente tem que pegar Todas as conquistas Certo? E... Zerar no Hardcore Provavelmente Pra pegar todas as conquistas A gente tem que ter Os dois personagens Então A gente vai ter que Provavelmente zerar no Hardcore Com os dois personagens Eu imagino que deve ter Uma conquista De zerar no Hardcore, né? Se tem Hardcore lá Como é que eu aumento É... Tá Eu ia perguntar Como é que eu aumento O meu dano Mas é provavelmente Pegando uma varinha melhor, né? Isso, ó Se alinhe em todos Calma Por que que eu pego Pra que que serve moeda Até agora? Eu não achei nenhum vendedor Nem nada do tipo Pô, caraca, velho Teve... Teve três fases Ah, uma espada? É uma espada, é isso? Teve três fases E cada fase Teve uma musiquinha, velho É... Eu apertei E no... Eu apertei E naquela pilha É... Entrei tipo num cano Do Mario, velho Onde que eu fui parar, velho? Tá, confesso que esse jogo Tá me surpreendendo Eu pensei que ele ia ser Exatamente igual sempre E... Estou surpreendido nesse episódio, velho Não esperava Caraca, velho Eu realmente não esperava Tem bem mais coisa Do que eu imaginei Quer dizer A gente não viu muita coisa Mas eu esperava Que fosse sempre Naquele mesmo esquema Igual eu pensava Que todas as fases Iam ser igual a primeira Ia ser só um pouquinho Mais longas Mas eu tô gostando, mano Ai, ai, ai Tá vindo meu inventário Calma aí Não é pra mim Não... Ai, como é que eu fecho? Meu Deus, mas você é meu Tem que tomar cuidado Meu Deus Ok Eu não sei se ele era grande Ou por estar escuro A gente se assusta Com qualquer inimigo que aparece Caraca, velho Palmas pro pirata Eu não sei se é uma pessoa só Que cria esse jogo Mas Normalmente quando eu começo Salvo exceções Normalmente eu não crio expectativas Pro jogo Então eu realmente esperava Muito menos Do que o jogo tava oferecendo Por isso eu ia crescer Todas as fases Igual a primeira Só aí Tá, aqui é de onde eu vim Só aí é tipo Adicionar novos inimigos Ia dropar umas arminhas Ia ser bem Bem, bem, bem Monótono Tá, é um baú Parece um baú de mago Mago, né? Mago, né? Boa Luvas de mago Defesa 2 Mana 12 Luvas Empoeiradas Boa Agora eu me sinto um mago, velho Ah, mostra que eles dropam, né? Ah, ele pode dropar um anel, ó O que mais? Fantasma Não dropa nada Tá Eu acho que aquele ali é o final boss, hein? Eu acho que aquele ali é o final boss Mano, eu quero dar um salvar e voltar Pra ver até onde a gente vai parar, mano Eu não sei Talvez Eu não sei, velho Estou pensando aqui com meus botões O que eu vou fazer Tá, aqui eu tenho que voltar, né? Tipo Se eu Eu tô com medo Se eu entrar ali Eu Eu tô com medo de O jogo não salvar Tá ligado? É isso que eu estou com medo Calma Ai, ai, ai Vamos fazer o seguinte Eu vou terminar esse episódio por aqui Já deu Um bom tempo de vídeo Um pouquinho a mais ainda Do que eu quero gravar Porque eu me empolgo E eu vou gravar outro em sequência Porque eu tô com medo De sair do jogo E perder o progresso Então Por esse vídeo é isso No próximo episódio A gente continua exatamente Daqui onde eu parei Espero que vocês tenham curtido Mano, confesso que o joguinho me surpreendeu, viu? Ele provavelmente vai ser uma série curtinha, né? E aí a gente vai ficar no aguardo De Do criador atualizar o game Calma Deixa eu beber água Eu já continuo Calma Mas é isso Por hoje é isso Olha o detalhe Da lanterna se mexendo Eu gostei bastante, velho Por hoje é isso Pelo menos eu fui surpreendido nesse vídeo Espero que tenham curtido Não esquece de deixar o gostei aí embaixo Clica no like E comenta o que acharam Deixem sempre sugestões de jogos Lembrando que eu não conheci esse jogo Foi sugestão de vocês Então sempre surgiram jogos aí Eu sempre leio todos os comentários Eu não respondo todos Ou não dou coração em todos Mas eu sempre leio todos E cola lá nas lives Estou fazendo muita live lá na Na Twitch Acontece a tarde Então clica aí no link Segue que você vai ser notificado Você pode me seguir no Twitter também Eu sempre posto Todos os vídeos que saem Avisos de live E posto besteiras E coisas da minha vida no Twitter Então você pode me seguir no Twitter Tem o Discord do canal Que é livre pra todo Pra todo mundo do canal É grátis E é isso Eu vou ficar por aí Tem vídeo novo aqui no YouTube Todo dia meio de e-mail, beleza? E é isso Vou ficar por aqui Valeu, falou Até o próximo vídeo